Alô, minha família! Feliz 2021! Feliz Ano Novo! O Dani Russo tá muito feliz! Tô com muitos planos pra esse ano. Onde você passou sua virada, hein, família? Eu passei a minha virada aqui no Guarujá. Feliz Ano Novo, galera! E nasceu uma grande ideia na minha mente que eu já estou botando em prática agora, nesse exato momento. Fiquei com uma vontade de criar um quadro novo que vocês vão gostar muito, família. Então recebam com muito like, muito like, muito like o novo quadro do canal que se chama Próximo Destino, hein? Na primeira temporada aqui do quadro Próximo Destino Família, nessa primeira temporadinha, vou apresentar pra vocês os quatro primeiros episódios, quatro destinos próximos a São Paulo que você tem que conhecer um dia, se você é paulista ou se até você é de outro estado, viu? Hoje eu vou apresentar pra vocês uma praia que poucas pessoas conhecem. É uma praia secreta! Uma praia que fica perto de São Paulo, localizada ali no Guarujá. Ela fica perto da Enseada, perto ali da Praia de Pernambuco, no Morro de Sorocutuba, onde eu fiquei, nessa casa aí que eu tava filmando, ó, essa casa linda, é a casa aí no Morro de Sorocutuba. E essa praia, ela fica dentro de um condomínio, só que ela é pública, tá ligado? Ela é aberta, você pode ir lá e ficar à vontade, entendeu? Fica à vontade. Bora, vou mostrar pra vocês como que faz pra chegar nessa praia privada. O acesso lá é um pouquinho restrito porque a praia fica dentro de um condomínio, mas o acesso é aberto ao público, né? É, liberado. Tem um negócio lá que é liberado entrar, mas é um pouquinho restrito, tem que passar ali na portaria, se identificar e descer normal. Agora são 6h55. Viemos até tarde, né? Porque o negócio mesmo da hora é você vir em 5 horas da manhã, porque o sol tá nascendo, você pega ali um sol amarelinho, não é? Ele batendo assim no mar. Mas mesmo assim, esse vídeo, pra vocês conhecerem esse lugar, eu quis gravar de manhã, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Né, amor? A vibe tá boa já. Ó. Barulhinho de natureza. Ui, 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 ui. Aqui é a parte que você mais vai sofrer nessa trip. Eu tenho certeza. Ó, olha o tamanho da rua, dá um zunzinho aí. Pra galera ter uma noção. Eu vim aqui outros dias. Eu vim um dia 5 horas da manhã e depois vim outro dia de tarde. Não aconselho vim de tarde. Se você não gosta de estar com muita gente, não venha de tarde. Agora se você quer um rolê diferenciado de manhã, vem de manhã. Você vai curtir aqui. Aqui que começa a verdadeira trip, família. Vem comigo. É assim, família. Ó. Você vai estar com seus amigos. Você desceu a ladeira. Entendeu? Desceu o morrinho. Você vai ver a flaca aqui, ó. Praia, 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 praia. É essa escada que você tem que descer, entendeu? É essa escada aqui. Agora, esteja preparado pras escadarias do quê? Não sei. Da natureza. Da natureza. Você vai descer feliz. Você vai descer feliz. Mas na hora de voltar, fica vendo. Vai ser. Outra dica pra quem vai vir aqui, que a gente não fez nenhuma vez, mas tem que fazer, é trazer repelente, né? É. Que olha, mosquito anda de AK-47 aqui. Família, tem uma escadaria mesmo. É uma escadaria longa. Mas, mano, vale muito a experiência. Olha isso aqui. Olha o que você vai encontrar descendo as escadas. Tem, tipo, uma cachoeirinha aqui, ó. Você viu? Você vai andando, admirando. Um ar puro. E aqui é cheio de câmera. Ó, tem uma câmera lá. Ó, tem uma câmera lá. Depois de um grande lance de escada, pode ir indo pra trás, cameramen, que eu quero aquele efeito que, sabe, que vai andando, que vai falando. Família, depois de um longo lance de escada, você vai se deparar com o que eu tô vendo aqui nesse exato momento, mano. Uma praia semi-deserta só pra você. Essa é a graça de vir de manhã. Porque se você vir de tarde, vai ter umas galerinhas ali, né? Vai ter umas galerinhas. Mas se você vir de manhã com a sua galera, você vai encontrar a praia desse jeito. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa praia! Olha isso! Ela tem 200 metros só pra uma praia, pra uma praia ela é bem pequena, né? Mas é uma praia secreta, família! Só pra você! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Fala a verdade! Fala a verdade! Nossa! Olha essa praia! Olha essa praia! Fala a verdade! Fala a verdade! Quando? Quando? Quando você imaginou ter uma praia secreta só pra você? Então fica aí a dica da trip, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Esse aqui virou um dos meus lugares favoritos aqui do Guarujá, já quero conhecer outras praias. Quando eu tava de barco também, o barco fica paradinho ali, né? A gente vem dar um mergulho aqui, essa água é gostosa demais. Então, família? Telo! De patrão! Meu, rolê tranquilo pra você fazer com os amigos, porque eu vim aqui no primeiro dia com todo mundo. É bom você fazer a dois, estou aqui pela primeira vez a dois. E, mano, tudo, com todo mundo é da hora esse rolê aqui, imagina! Você fazer meio romântico, meio com os amigos, vim aqui voar. Mas, ó, tem que cuidar da praia, hein? Não tem nada de sujeira aqui, nada, nada, nada. Tudo muito limpo, entendeu? Família, queria fazer um pedido pra vocês. Como essa praia é uma praia preservada, quando vocês forem... Toda praia a gente tem que fazer isso, né? Não deixar lixo, não deixar nada largado lá, porque realmente ela é muito limpa. É uma área que ela é cuidada, preservada pela Mata Atlântica. Há vários negócios muito loucos. Então, se você for depois que você viu esse vídeo, tá vendo alguém que tá nessa praia, fala pra gente cuidar da praia. E vai chegando ao fim o primeiro episódio do novo quadro aqui do canal. Eu quero que vocês deixem um comentário sobre o que vocês acharam desse novo estilo, desse novo quadro, dessa nova ideia que eu estou trazendo aqui no canal pra vocês. E eu também queria te fazer uma pergunta. Você conhece algum destino próximo de São Paulo que você acha incrível, que todo mundo deveria conhecer? Porque eu ainda não decidi qual vai ser o meu próximo destino. Até logo, Gobi! E aí